Eu sou o Vitor Zeni. Eu sou o Angelo Aroussi. E tá começando mais um... Criptonita Responde! Bom, como prometido... Desculpa, mas o pouquinho... Olha lá, sem boneco, tosco, hein? Ah, é verdade! Tchau, bonezinho! E você sem a máscara do homem e a menina. E sem a barba. Mas em breve teremos mais desafios aqui no Criptonita Responde. É, e se você quer desafiar a gente também, manda uma propostinha de desafio. Brincadeira, não manda não, pessoal. Para o oficial criptonita.gmail.com . Para quem não sabe, o Criptonita Responde está aqui para responder as suas dúvidas, os seus questionamentos, todas as curiosidades desse mundo vasto, que é um mundo super-heróico. E a gente também comenta o que está acontecendo, né, Angelo? Sim, novidade. Heróico atualmente. Hoje a gente vai falar bastante coisa legal aqui no Criptonita Responde. Interessa muito a vocês que cuidem aí todo esse universo. E vamos para a primeira pergunta, que é do Luiz Lopes. Ele pergunta para a gente sobre Cândor, a cidade de Cândor do Superman. Como é que ela funciona e qual a diferença dela para a Cripton? Cândor, Vitor, é nada mais do que a capital de Cripton. Assim como Brasília do Brasil. Isso, só que na proporção planetária, né, Criptoniteiro, a Cândor é essa cidade principal. Sim. E lá fica nada mais nada menos do que toda a central tecnológica de Cripton. Quando você acha que você sabe tudo, na verdade você está muito superficial das coisas, né? Então Cândor acabou... Deu uma visão muito... Muito superficial. Tá. Vocês estão muito mal informados, estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. Então Cândor acabou ignorando todos os sinais, Conceição de Joré, é claro, todos os sinais de que o planeta Cripton estava para ser destruído. Inclusive eles falam isso no livro do Superman que eu tenho aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. Ah, que beleza, pessoal. Quem quiser dar uma olhadinha... Sobre Cândor, saber tudo. Aqui, ó. Muito legal. Os últimos dias de Cripton continuam. Certo. E a cidade só não foi destruída, porque o Brainiac, antes da explosão de Cripton, reduziu Cândor, né? E guardou na coleção pessoal dele. Aí ela veio para a Terra depois... Depois de um tempo ela veio para a Terra, o super-homem acaba resgatando Cândor, liberando a cidade. Mais de 10 mil Cândorianos aqui na Terra. Exatamente. E é um arco de histórias muito legal do Superman. Inclusive a série Smallville retrata um pouco na nona temporada. É verdade. A gente vê lá os Cândorianos. Muito bom. E a gente tem também, Vitor, a pergunta do Michael Douglas. Michael Douglas. Ele pergunta... Quem tem mais heróis? A Marvel ou a DC? Uma boa pergunta. É interessante. A gente pesquisou, assim, a gente tem um número aproximado, né? É. A gente não sabe porque é muito... Tem muitos adendos. Porque a gente... Ó, comentário. Herói, vilão, codilvante. Então são muitos heróis. Mas pelas pesquisas que a gente fez aí nos Googles da vida, a DC tem 250 heróis, 205 vilões, 50 coadjuvantes, que são Lois Lane, Jimmy Olsen, o Jimmy Gordon, esses personagens secundários, no total de 505 personagens, aproximadamente. Contra da Marvel, que tem 299 heróis, 38 coadjuvantes e também tem mais 268 personagens só do universo X-Men. E também 243 vilões, que dá um total de 848 personagens. É, a parte dos X-Men aí... Sacanagem da Marvel. Acaba com a... Então a Marvel leva nesse quesito. Vantagem disparada. Ó, da DC Comics, com a... A gente tem Abelha Vermelha, o Aço, o Adam Strange, o Adão Negro, Águia Dourada, Alan Scott, Alexander Luther Jr., Alice Sobria... Olha, pessoal, não usem drogas antes de começar um programa aí. Não entendi nada. Nem eu. Vitor, tem uma pergunta também bem interessante da Nathairandi, mandou aí a gente nos comentários do canal. Ela pergunta sobre os relacionamentos na Liga da Justiça. No desenho da Liga da Justiça que passava no SBT aquele... Muito legal aquele desenho. Porque sempre tem... Você vê que lá tem uns casalzinhos, ela queria saber qual foi o final da história desses casais. Tem o Batman e a Mulher Maravilha, tem o Arqueiro Verde, a Canário Negro, a Questão e a Caçadora, e também tem o Lanterna Verde, com a Chayera Hall, que é a Mulher de Avião, que é o principal dos casais. Acho que foi o casal, o Lanterna Verde com a Chayera Hall, o Lanterna Verde no caso o John Stewart, foi o casal que se formou por causa do desenho, né? Sim. E na verdade eles tem uma fera ali no... Começam a namorar no finalzinho da primeira temporada, naquele episódio, no finalzinho do episódio do Coringa lá, que ele planta várias bombas na cidade, um dos melhores episódios do desenho. Aí tem a invasão dos tagarianos, aí eles acabam separando e ela acaba saindo da Liga da Justiça. É, motivos maiores. E na segunda temporada, ela volta pra Liga da Justiça, só que o Lanterna Verde já tá com a Vixen. O que? A Chayera? Acabou. Temos respeitado nossos espaços. Tô saindo com a Vixen agora. No caso da Mulher Maravilha e do Batman, eles nem têm um relacionamento. Eles têm uma fézinha, a Mulher Maravilha dá em cima do Batman toda hora, mas eles acabam não tendo esse relacionamento mesmo na Liga da Justiça. O que que tá rolando entre você e a Diana? Nada. Tenho respeito por ela. Aham. Não tenho tempo para viver um relacionamento. Meu trabalho é importante demais para permitir distrações. Diana é uma mulher notável e uma amiga de valor. Ela está bem atrás de mim, não está? O que é que estão com a caçadora? Começa a namorar na Liga da Justiça também, depois que o que estão ajuda a caçadora a resolver o crime da morte dos pais dela, quem matou. E temos também quem? Ah, Canário Negro e o Arqueiro Verde, que é um casal que já vem bem antes da Liga da Justiça, começa nas HQs. E eles também se formam na Liga da Justiça. São esses quatro casais bonitinhos. Love is in the air. E na semana passada, Angelão, o que que a Marvel fez? Depois da DC ter anunciado filmes até 2020, 2020, a Marvel também lançou seus filmes até 2019 e vários títulos. Vários, com data programada. Com data programada. Cara, a partir de 2016, nós teremos no mínimo quatro filmes de super-herói por ano. Quatro filmes! Quatro filmes! Isso é no mínimo! E o primeiro deles, além do A Era de Ultron, Vingadores 2 A Era de Ultron em 2015, em 2016 Temos, então, Capitão América, The Civil War, Doutor Estranho, 4 de novembro de 2016, Guardiões da Galáxia 2, o retorno do quinteto aí, pessoal. 5 de maio de 2007. 2017, boa! Thor, com um dos melhores arcos do Thor, Ragnarok, dia 28 de julho de 2017. Pantera Negra também, ganha espaço nas telas, dia 3 de novembro de 2017. A Capitã Marvel, no dia 6 de julho de 2018. Os Inumanos, dia 2 de novembro de 2018. Avengers Infinity War, parte 1, 4 de maio de 2018. E a parte 2 do Avengers, dia 3 de maio de 2019. Cara, muito bom, hein? É filme pra caramba, hein? É filme pra caramba! Dois filmes do Avengers seguidos em 2018, temos a parte 1, 2019. E a parte 2, provavelmente, a nova formação dos Avengers, que pelo que estão correndo aí os boatos, é que nesse segundo filme, logo, nesse segundo filme, eles já vão se separar, né? É, verdade. E aí, já tem a formação nova. E se os diretores forem espertos, vão gravar tudo de uma vez. Não tem quebra de contrato, troca de ator. Isso aí, senão o Robert Downey Jr. vai estar comprando o mundo, já, porque ele está ficando milionário esse cara, né? Tá chegando da Disney aí, galera. Galera, esse foi mais um Kriptoneta Responde. Continue mandando os seus e-mails para oficialkriptoneta.com, que a gente responde aqui suas curiosidades, dúvidas, perguntas. Estamos aqui pra isso, né? É isso aí, Victor. E, pra finalizar, é sempre aquele videozinho especial, e tem uma cena que não tinha saído antes no trailer dos Vingadores, e a gente vai mostrar um pedacinho pra vocês aí, um teste de dignidade. É isso aí, vamos lá, galera, tentando levantar o martelo do Thor, mas antes, ó, com C, Diamond Wayne, Darksters, D.A.D. Ó, com H, Hal Jordan, os heróis esquecidos, homem animal, o Miss Marty, moça de Saturno, Moça Maravilha, Mulher Maravilha, Pacificador, Pantera, Paira, Pássaro Flamejante, Paula Brooks, Poderosa, Povo de Eternidade, Paul Noesmith, com I a gente tem a Ibis, a Isis, J, Jade, Jay Garrick, Jericó, John Stewart, o Lanterna Verde, John Quick, John Trovoada, Jonathan Rex, o Jor-El, o pai do Clark, o Kamand, o Kid Eternidade, o Karate Kid, o N nuclear, o O-T, o Omega Man...